Música 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 Eu vim aqui, eu atravessava a minha vida aqui e eu vim aqui e eu vim aqui e eu vim aqui no chepelona, o que eu me errei na toda a Itia. Para mim, essa é a me motivado muito mais por uma falta de fatiga. Mesmo que eu venia com essa, eu me falava que era mais que eu queria. Isso não é, isso não é. Nébote joga de caráter da lita. Nos jogadores sempre sempre... Eles sempre sempre motivam para a sua mente, sempre motivam para a sua vida. As balanças de vendedores, eles sempre conseguem a gol. Vou dizer para mim que a equipe fez DAD, para mim eles são victuales, no próximo match eu vou fazer mais.